Fala tropa, sou eu mesmo, o Tigre E o Tigre chegou, rapaziada Rapaziada, desculpa aí, mano, por não ter postado vídeo, mano Desculpa mesmo Rapaziada, mas eu falei, mano, que eu ia trazer Todas as minhas skins femininas E hoje tá aqui o vídeo, rapaziada, o vídeo Vocês vão ver o vídeo, troca Mano, tropa, eu já vou logo falando aqui de cara, mano Muito obrigado a todos que é inscrito no meu canal, mano Muito obrigado mesmo, que os caras aqui tá deixando o like, mano Muito obrigado, tá fortalecendo Comentários aí, mano, você quer salve no próximo vídeo Deixa aí, mano, que você quer salve no próximo vídeo Que eu vou tá mandando salve pra vocês Rapaziada, a meta de like pra esse vídeo É sem like, rapaziada, sem like, tá tropa Mano, no próximo vídeo eu não sei qual o conteúdo que eu vou trazer Provavelmente é jogando, rapaziada E espero que vocês gostem desse vídeo aí da minha skin, mano E é nóis Rapaziada, eu vou tá mandando aqui um salve pra galera aqui, mano Que me pediu salve no próximo vídeo Então eu vou tá mandando salve pra vocês, tá, rapaziada Então vamos lá Um salve pro Gabriel Silva Um salve pro Igor Santos, o Panda Um salve pro João Luiz Um salve pro Guilherme Gomes Um salve pro Romeu Free Fire e GG Um salve pro André Lima Um salve pro canal Extreme Fire E um salve pro Madruga TV Um salve pro Cauãzinho Um salve pro Frentola E um salve pro Félix, mano Mano, vocês são mito Muito obrigado por vocês estarem acompanhando o meu canal Muito obrigado a todas as outras pessoas que são fãs do meu canal Mesmo o meu canal sendo pequeno Eu agradeço a Deus por vocês estarem aqui vendo os meus vídeos, tá, rapaziada Agradeço muito Isso me incentiva pra caramba Deixa o like, rapaziada Não se esquece de deixar o like, mano Se eu peguei você descalço Já deixa o dedo no like Sinto o dedo no like, rapaziada Deixa o dedo no like, tropa Vou contar até 3 segundos aqui, mano Deixa o dedo no like se vocês ainda não deixaram o meu canal 1, 2, 3 Rapaziada, muito obrigado por ter deixado o like É nóis, tamo junto Rapaziada, o vídeo é hoje mesmo Então, como vocês estão vendo aí no título É mostrando minhas skins femininas Então vamos lá pro vídeo, rapaziada E vou mandar aqui meu cofre Rapaziada, eu entrei recentemente pra Brooklyn 87, rapaziada Sábado eu tenho um campeonato Eu agradeço muito por ter entrado na Brooklyn 87, mano Os caras são muito, os caras são muito foda É, rapaziada Então aqui de cara eu vou estar mostrando os meus chapéus pra vocês, mano É, tem um em chapéus aqui, mano Tá ligado Então eu vou estar mostrando aqui pra vocês Direitinho É, essa aqui é a nova do Passa Que é essa cabela aqui, mano Muito ziga É, antigamente, rapaziada Eu jogava com skin feminina E eu jogava com a Nikita na época Ah, e depois eu passei a jogar com a Mopo Quando saiu o Hayatok Eu comecei a jogar com o personagem masculino Então eu parei de comprar roupa feminina Às vezes eu compro É, depende Tá ligado, rapaziada Eu sempre compro, mas Depende do que é Se eu tenho diamante ou não Se não tiver diamante Se eu tiver diamante eu compro Se não eu pego só masculina mesmo Tá trocando? É, porque também ficar gastando diamante assim É foda, né É, rapaziada Eu tenho várias skins aqui, mano Vou mostrando aqui pra vocês aqui, tá ligado Eu vou trocando aqui, rapaziada Essa do Indy aqui era muito da hora, mano Antigamente todo mundo usava É, hoje em dia quase ninguém usa Eu acho que a Galena não teria que mudar, mano Eu acho que ela teria que botar umas skins novas, mano Ela bota muita skin robótica, mano E eu acho mais daora as skins de roupa, mano De pano Não essas robóticas assim, mano Eu acho mais as de pano da hora, entendeu E nem de armadura, mano É, essas roupas de pano É bem mais bonitas do que Do que essas roupas de armadura Tá trocando? Eu acho Na minha opinião, pelo menos Não sei a opinião de vocês, troca Mas na minha opinião Ela é muito mais bonita Essas roupas de pano É, mano Eu não tenho muita roupa feminina Porque eu parei de usar Personagem feminina Então eu comecei a investir no masculino Eu comprei personagem masculino É, tem skin masculina Que eu não pego Porque é feia Eu não acho bonito Então eu pego a feminina Que é mais linda, entendeu É, é mais vantagem Mano, é bem mais bonito É, por isso que eu pego Eu troco É, mano Muito obrigado mesmo, velho Por vocês acompanharem meus vídeos Mano Por ser meu fã, tá ligado Mano, se você não me segue lá no Instagram Já vai seguindo lá no Instagram É, tigreffoficial, rapaziada Só seguir lá, mano Escreve lá E já segue, mano É, porque Lá vocês também vão estar me ajudando Se vocês quiserem jogar comigo Também vocês Só pedir lá meu ID, mano Que eu mando meu ID pra vocês E vocês já jogam comigo, tá troca Também, rapaziada É muito bom, né Vocês me acompanharem lá no Instagram, né Pra vocês verem minha flipagem lá, mano Minhas jogadas Entendeu Eu acho muito da hora Quando um cara vem me procurar E fala que é meu inscrito E é meu fã, mano E tipo Isso me incentiva, mano Porque tipo E várias outras pessoas também falando Tigre, não desista do seu sonho Você vai chegar onde você quer E mano Isso é muito Agradável escutar isso, tá ligado Tipo Porque, mano É Uma coisa muito boa, velho Tipo Você tendo incentivo dos outros, mano Melhor do tipo Do que Não ter incentivo, tá ligado O cara chegar aqui E ficar te criticando, mano É Vamos supor É várias pessoas que você Que te elogia e tal Fala que seu canal é foda e tal Um monte de coisa, mano E uma pessoa pode estragar seu sonho, velho Porque tipo Tem várias pessoas que É Vai pela opinião dos outros, tá ligado, mano E não segue seu sonho Por um comentário pode estragar a vida daquela pessoa, mano E tipo, mano Você pode falar o que vocês quiserem, mano Tipo Me criticar, mano Que eu não vou parar, tá ligado Eu não vou parar, mano Eu vou chegar onde eu quero É Eu vou ser reconhecido, mano Meu sonho é ser reconhecido E eu vou ser reconhecido Eu tá troca E Mas só que pra isso eu preciso da ajuda de vocês, mano Vocês compartilhar o vídeo Pra um amigo de vocês Vocês me ajudam, mano Vocês deixaram o like Vocês estão me ajudando também, tropa Tropa Essa skin que é mais foda, mano Eu peguei ela no Na incubadora, mano Eu gastei 5k de dima Ela é muito foda Muito bonita É Então, tropa Se vocês deixam o like, mano Vocês me ajudam Porque o canal vai ficar Vai ficar mais divulgado, tá ligado, tropa O canal vai ficar tipo Mais visto, entendeu E o YouTube vai recomendar meu canal, tá, tropa Tropa Eu vou mandar aqui pro personagem masculino Que eu vou mostrar as skins masculinas Que eu não mostrei no outro vídeo, tá, tropa É Deixa eu fechar aqui Eu me baguncei sem querer É Aqui, ó Essa skin aqui, tropa Eu não mostrei pra vocês, mano É Eu peguei ela depois que eu fiz o vídeo, tá, tropa É Tem outras skins aqui também, mano Tem mais Acho que mais duas, tropa Que eu peguei e não mostrei pra vocês, mano Eu vou estar mostrando pra vocês agora É Essa skin que eu não sei se eu mostrei pra vocês Eu não lembro Essa aqui eu não mostrei Essa aqui eu sei que eu não mostrei Porque eu peguei depois na incubadora E essa aqui também que foi do evento Eu acho que eu não mostrei nenhuma dessas três Ou dessas quatro Rapaziada Vou finalizar o vídeo por aqui, mano Muito obrigado a todos Como eu falei, a meta de like é sem like, mano Espero que quem tá vendo esse vídeo não foi inscrito Se inscreve no canal, pô Me ajuda aí Vamos bater 2 mil inscritos Eu tava com 1.800 Sou com 1.500, mano Não sei o que aconteceu Acho que a YouTube retirou meus inscritos Não sei se vocês não estão deixando like Ela tá tirando Não sei o que tá acontecendo É Mas Muito obrigado a todos que tão me acompanhando, mano Mas se você tá vendo só o vídeo, mano E não tá deixando like Por favor, deixa o like, velho Pra vocês me ajudar Compartilha pra um amigo de vocês, tropa Que vocês vão me ajudar muito Muito obrigado a todos vocês que tão me acompanhando O meu trabalho É nóis, tropa Tamo junto E fui